A China tem uma característica de país comunista que o dono dos terrenos na China são os municípios. Então como é que funcionou todo esse processo desse boom imobiliário chinês? As incorporadoras têm que comprar o terreno no município para elas poderem construir. Moral da história, nos últimos 10 anos a maior fonte de receita dos municípios chineses é venda de terreno para incorporador. O problema, de setembro do ano passado para cá, isso aqui caiu 50%, caiu pela metade. Esses municípios, por sua vez, devem ao setor financeiro chinês 10 trilhões de dólares. Então tem uma forma que, mesmo que não estoura a boom imobiliária, o fato de que os municípios perderam a receita, eles é que vão ser a forma do calote, o gatilho do calote aqui. A única forma de se resolver é a economia chinesa ter que acelerar. Se ela não acelerar, o risco desse negócio começa a ficar feio. O que é isso?